Música Nesta tarde solitária Fica apenas para mim A desilusão de um sonho Que eu pensei nunca ter fim Nesta noite tão escura Sem estrelas a brilhar É igual a minha vida Sem você pra me amar Você foi o sol ardente que incendiou Minha ilusão A luz que me iluminava E que se apagou Deixando a escuridão Você era minha vida Minha crença forte Tudo que eu busquei E hoje eu vivo sozinho Lembrando dos tempos Em que te amei Eu olho pro horizonte E começo a me lembrar Das juras que você fez Juras que foram crua Como o sol está morrendo Nosso amor também morreu Lembra da tarde solitária É que isso aconteceu É que isso aconteceu E hoje eu vivo sozinho Lembrando dos tempos Vem que te amei E hoje eu vivo sozinho 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 Legenda Adriana Zanotto